Oh filho, sobre o seu caixão chorei Não imaginei que o seu sorriso afasta-se Minha vontade de viver Meu menino Como o vento sobe, as folhas secas Leva, você foi, deixou saudades aqui Aos 25 anos de idade já presenciei Mortes de amigos de infância que brinquei, que amei Foi como um tiro na cara, um tapa mais doloroso pra família Que sentiu sua falta na casa O sonho virou pesadelo, entra o furo no boné Sua foto colada no espelho, agora é lágrime no rosto luto Se domingo é dia 2, no sábado lá vão seu túmulo Acendem vela, traz flores, faz oração Lembrança de um sorriso de um menino que em casa era bom Não ramelou na missão, sangue bom jogou de 40 milênio Pra cima dos com marrom Não resistiu na fuga da blazer Agora familiares são humilhados no IML Pai, perdoa eles também, sou pai Livrai meu filho de virar bandido, ó pai Sobre o seu caixão, chorei, não imaginei que o seu sorriso afasta-se Minha vontade de viver Meu menino, como o vento sobra as folhas secas Leva, você foi, deixou saudades aqui Me salvam pro Paraná, atitude consciente Indica ao pobre, louco, sobrevivente, as regras do crime Nesse embalo eu vi uma paz se envolver nos rolê Aprendeu a matar, até aprender morreu porque O frio no olhar da mãe desaparece E o filho morto, e o corpo dorme com verme Afronta a Deus, e o seu designo não entende Como o joelho calejado não mantém o vivo É o egoísmo dos políticos, filha da cruz Tem o mínimo estruta na busca A mãe com o olho na nuca pra voltar pra casa Sempre orava a noite inteira, deve ser foda Quando nós faltem, meia rosa é igual a peneira Não nos perdoem, eles sabem o que fazem Prometem, não cumprem, fodem a escolaridade Os ingleses, tem muro e arte Faculdade, Harvard, o Brasil é mais prático Estágio é no tráfico, vendendo o crack Não precisa ser Sherlock Holmes pra compreender Os dentes de leite, na pulga da KSBC Pelas plaquês, troca com a Blazer Sente o vaca, a sociedade ao perceber Ração pra pitbull, marketing na TV, e aí Sem vocação pra segunda pode contar Com a revolta, a boca é de certa Quando o coração na merda afoga Minha parcela, ideologia, minha proposta É pra que um dia minha família reescreva a história Meu menino, sobre o seu caixão Chorei, não imaginei que o seu sorriso afasta-se Minha vontade de viver Meu menino, como o vento sobra as folhas secas Você foi e deixou saudades aqui Ninguém tá preparado pra morte Mano, cerveja gelada Cerveja gelada, quanta falta você faz meu aliado Que vontade imensa, de poder te dar um abraço Eu me emociono quando tocam no seu nome Me levo das fitas, dos enquadro da Rony Dos rolê no zero grau, das festas de mil grau Do oitão que disparou e eu que te levei pro hospital Puta que pariu, quantas fitas Eu quase desmaiei quando recebi a notícia Que da fuga de um assalto em Palotina Você foi baleado, trocando tiro com a polícia Que Deus abençoe sua mãe, sua irmã e o Tute Descanso em paz, moleque de atitude Ó pai, perdoe eles, ó pai Você se foi, mas te esquecer, mano, um jamais Meu menino, sobre o seu caixão Chorei, não imaginei que o seu sorriso afasta-se Minha vontade de viver Meu menino, como o vento sobe Nas folhas seca, leva Você foi, deixou saudades aqui